Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 20 do livro de Levítico. O verso 2 nos convida a cuidar bem dos nossos filhos e apresentar para eles Deus, a verdade, a Bíblia. Do contrário, outros deuses poderão se apresentar. Precisamos ajudar a formar em nossos filhos uma sólida cosmovisão bíblica para que eles possam lidar e enfrentar depois as ideologias que há no mundo e ter uma mente como a mente de Cristo, uma mente com pensamentos alimentados pela palavra de Deus a fim de serem vitoriosos sobre os desafios, as lutas que realmente enfrentarão mais tarde na vida. O verso 4 diz, se o povo deliberadamente fechar os olhos, ou seja, também podemos pecar por omissão, não podemos fechar os olhos para as coisas erradas que acontecem. O mundo vai de mal a pior, não apenas por causa dos maus, mas pela omissão dos bons. Nos versos 6 e 27, vemos que a consulta aos espíritos é considerada prostituição, é se voltar para os demônios em lugar de buscar a Deus. Nos versos 7, 24 e 26, três vezes Deus declara que o povo deve ser santo e separado para abençoar o mundo. E no verso 8, a única maneira de ser santo, ou seja, separado, é mantendo comunhão com Deus. Ele diz, eu sou o Senhor que os santifica. Deus é quem nos dá essa santidade. Deus é quem pode fazer com que sejamos puros num mundo impuro. Verso 9, quem amaldiçoasse o pai ou a mãe seria condenado à morte. Deus leva a sério o respeito aos pais. Verso 10, adultério era punido com pena de morte. Deus leva a sério o casamento e a fidelidade. Versos 13, 15 e 16, mais uma vez, são condenadas às práticas homossexuais e à zoofilia. Verso 23, as recomendações de Deus visavam a impedir que seu povo imitasse as práticas repugnantes por causa das quais os povos em redor foram condenados. Que tipos de costumes pervertidos dos povos de hoje devemos nós também abandonar? Verso 26, um desafio da santidade. Ser separado enquanto se mistura como sal. Para isso, a luz que nos rodeia deve ser tão forte que espante as trevas. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus, o nosso guia, o nosso mestre, o nosso salvador, aquele que nos santifica. Obrigado.